Não fiques na praia com barpa matado e medo do mar Tudo aqui é miragem, mas na outra margem alguém a esperar Como onda que move, sozinha na praia, não fiques brincando No mar confiante, ensino ao teu canto, que lampe o rato Como é bem mais alto, que vença e eu foge, sem tratada e ouro Como é bem mais alto, que vença e eu foge, sem tratada e ouro Como é bem mais alto, que vença e eu foge, sem tratada e ouro E estou-me o tesouro Ninguém te ensinou, mas no fundo tu sentes Asas pra voar Nem que o céu se tolte, que as nuvens e peçam Tu não vais parar Há gente vivendo, tranquila e contente, como eu já vivi És águia diferente És águia diferente Céu antes um cinzento Perfeito pra ti Como é bem mais alto, que vença e eu foge, sem tratada e ouro Como é bem mais alto, que vença e eu foge, sem tratada e ouro Como é bem mais alto, que vença e eu foge, sem tratada e ouro E se chamam de te 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 que te 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 Obrigado.